Parintins é um município brasileiro do interior do estado do Amazonas, na região norte do país, uma cidade conhecida por ter o maior espetáculo a céu aberto do mundo, o Festival Folclórico de Parintins, por meio das suas alegorias e do boi-bombar. E neste documentário vamos conhecer um pouco dos artistas que fizeram e fazem isso acontecer, as curiosidades das alegorias e dos bois de pano. Meu nome original é João Ferdinando Guimarães Vieira, conheci-me com o cara Ivar do Vieira. Cara, esse nome tem uma história muito bacana, que meu cunhado Júnior de Sousa, que é meu amigo demais, que sou o legado do Júnior de Sousa ainda, ele tinha uma brincadeira na 31 de março que chamava um para o outro, Calivado, pega ali Calivado. Eu acho que Calivado era um que apresentava um programa que era mentiroso no rádio, ele chamava, aplica Calivado. Aí o Júnior estava no garantido, não estava no garantido. Aí eu vim ajudar o Júnior no garantido, ele falava para os funcionários que estavam com o antigo dele aí, pega lá o material Calivado, pega Calivado, e ficou em mim desde lá. O Júnior sempre foi audacioso, eu vi a minha função lá na oficina do pai dele, mexia com aqueles mecanismos, ele achou que eu servia a fazer alguma coisa nas alegorias. Ele acertou, porque a gente desenvolveu tanto trabalho bonito juntos, que deu certo na arena. Tiramos muitos dez, fomos muitas vezes campeão. Naquele tempo não tinha essa liga de látex, a gente colocava contra pé de concreto na lata de tinta e pintura na ponta das lanças. Ou câmara de bicicleta, para tirar o peso de algum movimento, de esculturas pesadas. O que a gente usa em movimentos muito é o cabo de aço, a carretilha e a anilha. Hoje a gente usa os mesmos materiais, não modificou quase nada. É cabo de aço, a carretilha e a anilha. E liga, agora é a liga que modificou, é o soro cirúrgico. Que tirou o peso, de qualquer escultura tira o peso. Quando eu cheguei, para te falar a verdade, não tinha expressão de rosto, não tinha pisco, não tinha sorriso. E andar também. A gente iniciou com o Nil de Sousa fazendo, acho que foi o Curupira, nem me lembro. O Curupira, andar na arena e sorrir. O primeiro ano meu foi esse, que é o Nil de Sousa, que eu tive o prazer de construir junto com ele, os escultores, claro. Mas o robótico já fui eu que fiz. E eu executei na arena. Só eu executava o movimento dele. E fomos campeão, né? Foi lindo o Nil de Sousa. Na escuridão da mata, nuvens negras resplandecem o brilho do ar. Pagias prenunciam, é sinal que na floresta a salvação virá. E aí, na época, era o Nenéu, que era o responsável do trabalho. Era o soldador de ponta, né? E eu passei a trabalhar, ele passou a confiar no meu trabalho, disse, olha, eu estou deixando esse ano, nesse mesmo ano, eu estou deixando esse ano, mas eu vou te indicar para o ano, para o Teco, eu tive que ficar. Eu disse, olha, mas não tenho noção de movimento, eu vim de uma área de tribo. Eu disse, não, mas vai pegar rápido. E o que aconteceu? Eu comecei a comparar o trabalho do bolinete, que na época, quando levantava a lança, tinha aqui o sistema do bolinete, eu fiquei comparando com o que usava no estaleiro do meu pai. Meu pai era construtor naval, ele tinha um estaleiro. E quando as pessoas iam puxar os barcos lá, a gente usava uma redução de cabo de aço também, que fazia o barco subir na carreira. Então, naquela época, era uma peça de madeira, de uns 10 metros, mais ou menos, de comprimento, e tinha uma espécie de um tronco no meio, e passava três voltas o cabo, e era colhido por um outro menor, e três homens em cada ponta desse pau. Ele ficava girando, e aí vinha puxando a embarcação. E o outro menor, que colhia. E era o mesmo sistema do bolinete. Aí eu fiquei pensando. Fiquei pensando na ideia, de, poxa, a ideia aqui é igual lá no estaleiro do meu pai. E pra fazer o barco ficar leve, quando era um barco de 10 metros, puxava direto. Quando era um barco de 14, 15 metros, fazia uma redução de cabo de aço. Dava as voltas, aí fazia com que o barco ficasse mais leve pra vir. E aí o que que eu fiz? Eu usei esse... O princípio era o mesmo. O princípio era o mesmo. Aí eu peguei esse método do estaleiro do meu pai lá e comecei a usar aqui nos movimentos que ficavam pesados. Bem, o meu nome é Manuel Jandas Butel Tavares, mas o pessoal só me conhece como Nenel. Eu me lembro que eu tava fazendo um serviço pro seu Rui Mendes, uma oficina pequena que eu tinha, e o seu Rui Mendes me viu lá e me fez a proposta, né? Perguntou se eu não queria ir pro Garantido. Porque quem trabalhava no Caprichoso, quem era o cara do ferro do Caprichoso, era meu irmão, o Sávio. E ele perguntou se eu não queria ir pro Garantido. Eu digo, rapaz, eu vou. Seu Rui, eu vou. Seu Rui era muito meu amigo. E eu fui pro Garantido. Só que quando eu cheguei no Garantido, a moça tava na transição entre madeira e ferro. Acho que devia ser o segundo ano ou o primeiro... O segundo ano de ferro. Algumas bases já tinha carrentinha, mas era madeira. Só que quando eu cheguei lá, uma equipe boa, né? Eu trabalhei, olha, eu trabalhei junto com o Macaxeira. Macaxeira que eu digo que foi o cara que transformou a ferragem do boi. Tinha o Macaxeira que era o cara que te dava todo o suporte. Ele te calculava, ele sabia qual era a alegoria, qual era o ferro, qual era tudo. Ele que fazia os cálculos. E aí tinha outro cara que também era o bicho, Júnior de Souza. Aquele cara dava vida em qualquer alegoria. Qualquer bichinho parado, ele dava vida naquilo. Então, era muito fácil pra gente. Porque o difícil era ter uma pessoa pra executar aqueles trabalhos. Aí que eu entrava. Na verdade, eu não entrava pra criar. Eu entrava pra executar. Aí, por exemplo, o Júnior dizia, eu quero um cardan, eu quero uma peça que vai balançar o pescoço. Aí eu ia fazer aquilo. Mas ele já vinha com a ideia. A ideia de movimento já era deles. A gente fazia o movimento, uma lança. Aí precisa levantar essa lança. Aí o Macaxeira já calculava quantas carretilhas ele fazia. Ele era matemático, ele fazia os cálculos. Aí eu fazia as carretilhas. Eu fui um dos primeiros que fabriquei carretilhas de ferro pra boi. Se hoje tá as carretilhas como estão, aqueles montes de carretilhas, foi nós que começamos com aquilo. Eu e o Macaxeira e o Júnior. Essa parte aí fomos nós que colocamos. O Cabo Churroso ainda não tinha essa parte aí. Quando eu cheguei, já tem, como se diz, pra levantar uma estrutura, uma lança, uma escultura grande, pesada, você tem que usar mulinete. Mulinete é que rola o cabo. Cabo de aço pra rolar pra tirar o peso. Quando eu cheguei já tinha, não sei quem inventou aqui, mas já tinha. E tanto faz o mulinete como tirar o peso, e o saco de areia também pra tirar o peso, pra ajudar o mulinete a não ficar muito pesado por cabo de aço. A gente usa contrapesas as lavancas, aqui é mais lavanca, né? Lavanca, coloca lavanca, coloca triângulo. Mas atualmente, eu por exemplo, eu já colocava motores elétricos aqui, redutores, e evoluímos mais. Assim como foi a nossa passagem pro Rio de Janeiro, na Beira-Flor. Lá a gente já usava hidráulicos, já usava controle remoto, e motores redutores também. Até hoje se usa, até hoje ainda se usa esse método de se aproximar de base, usando o cabo de aço, pra meter a madeira, aqui no caso a gente mete o ferro agora, e tosse, pra se aproximar. Ela faz a pressão, né, do sarilho, que é o mesmo acordo de um mulinete, só que é com ferro. A gente se usa a mesma coisa. E a questão do movimento, eu observando também, né, que na época eu não sabia fazer, eu imaginei que era uma dobradiça. Então, era uma dobradiça pra cabeça, e se você quisesse fazer num rabo, era o mesmo sistema, e se fosse um braço, era só inverter a dobradiça. Então, eu usei, imaginando assim, pô, é uma dobradiça, pode ser uma dobradiça invertida, ela dá pra um rabo. E se for assim, ela dá pra um lance de um rabo de uma cobra. Então, foi usando esses métodos, assim, e foi dando certo, porque, na verdade, eu não gosto de copiar, de YouTube, essas coisas, pra mim, eu gosto de observar. Então, através dessa observação de grua, eu fiz vários trabalhos aqui, aqui, no Garantido, e fiz no Caprichoso também, usando o método da grua, tirado de um balanço de criança. O balanço de criança é sempre uma criança aqui, outra aqui, a chamada gangorra. Lá na arena, nós fizemos, aqui no Garantido, fizemos uma alegoria com o Júnior de Souza, alegoria do Júnior de Souza, fazemos um movimento robótico pra ele. Fomos apresentar no bombódromo, e tava tudo, tudo escondido, que tem que ser, tudo pra ser uma surpresa. Aí surge o Curupira, por felicidade, quem tava lá nos camarotes, era o Joãozinho 30. Quando ele viu aquele monstro subir, sorrir, andar, ele se emocionou muito. ele ficou tão feliz, ele pulava, ele dançava, ficou feliz demais, porque ele foi muito feliz, para o Júnior de Souza, aquilo deu uma, deu uma alavancada na experiência, que a gente iniciou, e aí começou. no Júnior de Souza, no Júnior de Souza, o Júnior de Souza, Eu estourei esses braços de tanto serra-ferro para fazer carretilha Então aquelas caixas de carretilha com 10 aqui, 10 aqui, 10 ali que a gente fazia Ferro maciço, foi nós que começamos Depois que o comércio apareceu com eles para cá Mas eu acho que foi nós aqui de Parantins que inventamos essa carretilha de ferro maciço Não tinha não, não, não Era fabricado só a carretilha mesmo A gente tinha que fazer o cabinho, botar na caixa, tudinho Agora não, depois veio aquelas tudo na caixa Hoje a gente faz muito a ventoína, que é essa que está aí perto Isso aí é uma das ventoínas, os redutores para reduzir a velocidade O problema não é a ideia, é quem executa Às vezes não tem quem executa essas ideias aqui, sabe? O soldador de movimento depende muito do escultor Porque se o escultor não estiver interagindo com o soldador, não sai Porque você não vai chegar lá cortando uma peça e você vai matar a anatomia Então precisa ser trocado ideia com o escultor Olha, pode ser assim, não vai perder o contorno das peças, a anatomia das peças Não vai ficar um negócio feio, vai ter o movimento, vai ficar um negócio feio do rosto E através disso Teve uma peça que é Pupiara Pupiara foi uma peça assim que a gente fez Que ela ia ter expressão O Teco fez a parte da plástica Ele tirou o molde do rosto, tirou a musculatura toda Ele fez a escultura É um grande escultor ele Pra mim, é um cara que... Um grande escultor Como o irmão dele, o Jairzinho Seu Jair, sabe? São... Sem palavras Ele tirou o músculo do rosto da escultura Ele fez a escultura E tirou o molde do rosto da peça O formato de boi Quem criou mesmo, quem desenvolveu foi o Jair Esse forma como hoje nós conhecemos, né? Mas ele ainda era muito ainda Ele era uma coisa ainda Um protótipo ainda muito anterior a esse que a gente tem hoje, né? A cabeça dele era feita ainda de isopor Recebia uma espécie de empapelamento, né? Que é uma pastelagem Aí era emassado ainda Hoje já tem o revestimento do próprio tecido do corpo dele Que forma uma peça única E ainda não era de fibra de vidro, né? Ele era feito de uma... Ele tinha tirado de uma espécie assim De pastelagem com água Várias camadas de pastelagem com goma, né? Com papel, aí saia uma forma E essa forma era reforçada com um arame Ou às vezes até um cipó, né? Era reforçado aí sim Depois ele fazia o acabamento com a laicra Mas a laicra já estava presente nesse período O Jair Mendes é o grande responsável pela criação desse modelo que nós temos de boi Boi, boi, boi O boi de pano, né? O boi bumbá em si, né? Essa forma da cabeça dele do corpo E isso é baseado no trabalho do Jair Mendes Aí o filho dele, que é o Jairzinho Que é um excelente escultor Ele aprimorou isso aí Ele deu uma melhorada Ele esculpiu a cabeça do Caprichoso também Aí fez também esse modelo que atualmente é usado no Garantido Eu sou Tadeu Garcia Sou compositor, predominantemente compositor, né? E sou uma pessoa que me envolvo diretamente no julgamento do festival há 40 anos E a gente tem ideia das tendências do que ocorre, né? Ou seja, na questão das estruturas artísticas É bem diferenciado quando alguns dos bois apresentam elementos surpresas, né? Se deixar só a reprodução do ritual por si Não cria na consciência do jurado Não só a beleza, mas o sentido essencial do espetáculo É, o boi bumbá em evolução foi criado em 1991, né? Foi discutido no regulamento porque o boi estava sumindo, né? As arenas eram preenchidas basicamente por tribos, né? E depois as estruturas artísticas E o boi, né? Até pela dimensão dele, ficava... Aparecia uma vez e sumia Baseado até numa situação folclórica Em que o Tonzinho Saunier trouxe um dos amigos deles Que era do folclore de Santa Catarina, lá do Boi Mamão E aí ele estava perto da cabine E disse, pô, quem me dissesse que o boi é o grande aço e tal E eu não estou vendo o boi E disse, olha pra ali, o boi voa Que o boi foi no cabo de ar São essas percepções que precisam ser vinenciadas no festival Eu trabalhava... Eu entrei no galpão trabalhando com o Juarez Lima, que foi meu primeiro mestre E o cansanção E após decorrer dos anos, né? O meu irmão, por confeccionar o caprichoso Ele me convidou para fazer parte da equipe dele Que só era ele e eu Na confecção do boi, o meu mestre foi o meu irmão Marquinho Marquinho Azevedo Que o mestre do meu irmão foi nada menos, nada mais do que Jair Mendes Bom, eu nasci em 70, em menos de 70, né? Então eu ouvia muito meu pai contar as histórias, né? Que meu pai fez parte praticamente do início da brincadeira Meu pai era muito amigo do Lindolfo Monte Verde Amigo do Badu, amigo dessa velha guarda, né? Corrotó, aquela turma Meu pai era mais chegado do lado do garantido Depois teria passado para o caprichoso, né? Então ele me contava muitas histórias, né? Assim, que o boi confeccionado antes era a cabeça de boi de verdade, né? Eles escolhiam a cabeça do boi mais bonita da fazenda Que antes tinha o apadrinhamento, né? Que era o padrinho do boi Que ia arcar com as despesas das fantasias E ajudar o boi em tudo que fosse preciso, né? Na realidade, eles iam na fazenda Escolhiam a cabeça do garrote do boi mais bonita Que tinha aquela madeira bem bonita Deixavam a cabeça secar para aproveitar a cabeça para confeccionar o boi Aí vinha o preenchimento com capim O tosso do boi, o meio do boi era uma perna manca Então eles vinham fazendo o formato do boi, né? E preenchendo com capim essas coisas Botando aqui um pano ali, uma lycra, né? Que hoje já está muito, muito, muito além disso, né? Mas o meu pai contava que o boi era feito assim Que foi o seu Jair Mendes, né? O seu Jair foi o mago de tudo Primeira alegoria, primeiro movimento E qualquer coisa que fizesse na época no boi Era um estrondo, né? Era uma surpresa, né? E o Garantida fez só isso aqui no pescoço Só dobrou Então ele se tornou biônico O boi biônico O boi que mexia O boi que mexia Somos da terra Que está alagada É enchente Navarro É parceiro Caboblo Traz logo o meu boi Que queremos brincar O movimento, ele não pode ser estritamente arte Tem de ser arte Tem de ser arte Mas tem de ter técnica A técnica que dá funcionalidade O boi começou sem nada, né? Depois começou a mexer o rabo Mexer a jiba Aí tem o adorno lateral Ou central da cabeça Aí mexe a cabeça E tal Mexe o coração Focinho Olhos Então isso é a parte Da evolução E também A dança Que na realidade Queiramos ou não O torcedor Ele imita a dança do boi Quando você fala em movimentos A criatividade Ela tem de se expor Seja numa situação Em que você Traduza aquele boi de pano O mais próximo do boi real Aí eu comecei Trabalhar com o Vandir Aí o Jair também passou por Caprichoso Aí o Vandir começou a fazer o boi Aí como eu tava com ele trabalhando Ele me chamou pra me ajudar a fazer o boi Foi daí que eu comecei a gostar de fazer o boi Naquela época o boi era feito de tala Era de esopor Eu tentei uma cortada aqui Foi pegar tala com ele ali no mato Aí eu fui cortar E aquela gilete dele aqui Que meu braço Ele era feito assim Pesado Ele pesava uns 40, 50 quilos Aí o Vandir fez dois anos o boi comigo Aí o Jair voltou de novo pro Garantido E o Jair pegou de novo o boi Foi na época que eu trabalhei com o Vandir E o Vandir com o Jair Pra fazer o boi na casa dele Porque ali era segredo Ninguém podia entrar Era segredo do Jair Mendes Todo tempo quando eu chego aqui Quando ele vem aqui Ele vê um monte de gente aqui E ele diz O segredo acabou O segredo acabou Porque aqui que é Sai tudo dele né Aí nós passei dois anos Trabalhando com o Jair Eu aprendendo Ele me ensinando Que ele trabalhava aqui no Galpão E me deixava lá Ele fazia um lado E deixava o outro lado pra mim fazer Eu como era muito curioso Eu sempre perguntava dele como que era Que eu queria aquilo pra mim Que eu achava bonito fazer o boi Aí foi que ele me ensinou Ele disse assim pro Senan Eu vou fazer um pedaço Um lado Porque é sanfonado né A parte do lado Do corpo do boi É sanfonado Eu fazia o outro Pra mim poder aprender De que não Eu pegar na faca Na mão dele Aí eu pegava Na mão dele E ia fazendo Aí quando ele chegava Ele ia ver Aí eu fui trocando tudo O que era esopor Comecei a botar fibra O que era ferro Comecei a colocar alumínio Em 95 Não foi a grande mudança em 95 Eu peguei o boi E a mudança foi de peso Mas foi de 90 2005 Que o Muratido começou a ficar Como ele é hoje Eu teria a facilidade Porque eu fui criador de gado Então a realidade Não só geográfica Do boi daqui da Amazônia Mas o significado dela Então o boi sai da sua fazenda Vem geralmente em balsas E aí quando ele chega na arena Ele se transforma No boi lúdico E quando ele se despede Ele volta Pois então é um ciclo Daí que na morte do boi O boi morre Mas depois ressuscita E isso aqui É uma lição De todos os cunhos Religiosos Folclóricos Então quando eu fui fazer a primeira evolução Eu já imaginava isso Como é que é a passagem dele Da origem do boi real Vindo para um boi lúdico na arena E voltar a ser um boi real Só retorna no ano seguinte E em termos de movimento Sob a cabeça Foi que eu tirei da fibra Do isopor para a fibra Se tornou mais leve Mais seguro A afeição dele É só uma Ele é duas cruzadas Ele é Buzaraco nelório O Jair Mendes Quando ele dizia Vamos ali na chácara do meu tio Aqui na Indo para A Vila Cretina Não tem aquela chácara lá Lá tinha um boi muito lindo Um boi perfeito para ser garantido De lá nós tirávamos O talhe dele Como ele fazia Como ele vergava Cada ano ele vem se moventando Em termos de boi real Já começou a piscar Mexer a orelha Tudo né E esse ano eu vou ter mais uma Uma surpresa São que é minha Entendeu A evolução do boi é minha E eu passo para eles depois Vai para a arquibancada Vai para a galera Vai para o jurado Todo ano dez bois Todo só um padrão Porque um vai fazer Uma coisa diferente Que vai ser o meu boi Não vai evolução Esse vai ser o diferencial dos outros Mas como eu estava te falando A surpresa é nesse daí Que o outro vão ser Todos iguais Já o Marquinho tinha O Marquinho que plantou isso No boi O boi puçando Não O boi puçando Foi o Marquinho que colocou Aí eu só fiz Melhorar Eu sempre Eu sempre lembro para mim Assim na minha humildade De falar que O Jair Mendes que fez Que ele me ensinou Praticamente tudo Como ele diz que é o boi biônico Quando ele fez Eu concordo com ele Porque nunca nós Ia pensar numa coisa dessa Se ele não passasse para nós O boi nunca ia sair daquela É mesmo isso E o boi possibilita tudo isso Porque o boi é a essência Da criação folclórica Então tu tem de ter o criador Tu tem de ter o boi como criatura E aí você entra num domínio Por exemplo na décima sexta Eu falo que Quando eu compus a música Eu regredi Eu tive uma regressão Ao meu estágio de criança Para entender Então o boi ele passa essa percepção Principalmente para as crianças De que é preciso ter algo bonito É preciso ter a razão de você aprender Aprender a dançar Aprender a certa responsabilidade e tal Isso é uma forma lúdica de educação É uma cultura Mas é uma forma lúdica de educação O Marquinho ele Ele sempre dizia O criador e a criatura Ele era a alma do caprichoso Então assim Ele ficou muito feliz com esse projeto dele Porque ele ia deixar algo gravado Algo para a geração vindoura que vem Nossos familiares, nossos netos Estão vindo Para que lá um dia Soubesse na realidade A história dele que faltou 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 E esse projeto E assim Porque ele ia contar a história dele Todo Ele próprio ia contar Ninguém ia contar a história dele O que é bom É a pessoa contar a sua própria história Eu sou irmão dele Vivi com ele Mas nada melhor do que ele ter falado da história dele Ele ter falado como foi o Marquinho Quando ele iniciou confeccionar o boi Com o seu Jair Mendes O Jair Mendes Que foi o astro de tudo isso Desse festival É o artista número um de tudo Vai ficar o legado Isso que fica marcado na vida da gente Eu falo do meu irmão assim É... Espera aí É... Como ele estivesse aqui Se ele estivesse aqui comigo E... E na realidade ele não foi Bate, bate, coração azul e branco Bate, que bate, bate, coração azul e branco No peito dessa galera que faz do canto encanto No peito dessa galera que faz do canto encanto Bate, que bate, bate, coração azul e branco Bate, que bate, bate, coração azul e branco Boa noite Boa noite E agora? Se inscrever também Pai, bê oängen Boa noite Boa noite Boa noite E você, mas, mãe, ocho Construindo o verão Vai ser Boa noite E tal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto